O Tribunal de Contas realizou, entre os dias 3 e 4 de fevereiro, o 5º Encontro Mineiro de Conselheiros de Educação. Na modalidade virtual, o evento auxiliou na formação dos membros desses conselhos. O encontro debateu temas como o novo Fundeb, efeitos da pandemia na educação, políticas educacionais nos últimos anos e as perspectivas para o futuro. O conselheiro Durval Ângelo foi o moderador do primeiro dia do evento. É um momento muito importante esse encontro porque ele acontece no momento que nós estamos discutindo algumas questões fundamentais para a educação no Brasil. É a questão do reajuste do piso salarial da educação em quase 33% e, ao mesmo tempo, quando nós estamos discutindo também o ressarcimento de repasses do Fundeb e do Fundef, que estavam retidos em decisões judiciais que se alongavam há muito tempo. Então, é um momento que o município está recebendo muito recurso, um momento para se discutir o reajuste do piso. E por que esse encontro de formação de conselheiros? Porque nós entendemos que um conselheiro ou uma conselheira municipal de educação, num estado tão grande como Minas Gerais, com 853 municípios, Esse conselheiro e essa conselheira são, de alguma forma, os olhos, os braços do tribunal naquela cidade. O conselheiro Cláudio Terrão palestrou sobre a importância de um pacto pela educação pública. A ideia desse encontro é, sobretudo, municiar os conselheiros de educação de informações que são relevantes, para que eles possam nos auxiliar no controle externo em relação à política de educação e, sobretudo, o próprio gestor local, fazendo com que a tal democracia participativa, e nesse sentido eles tenham um papel fundamental, ela se concretize nesse diálogo entre os conselheiros de educação e o gestor local. Informá-los também que nós, o Tribunal de Contas, que nós temos uma ferramenta, que é a ferramenta na ponta do lápis, que está à disposição deles e que pode facilitar muito a vida deles, porque essa ferramenta nossa, ela produz um retrato da infraestrutura dos municípios em relação às redes escolares. O conselheiro substituto do TCMG, Telmo Passarelli, mediou o segundo dia do encontro. Participaram do encontro os conselheiros Rodrigo Coelho, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, e Fabrício Mota, do Tribunal de Goiás. Palestraram ainda os especialistas Caio Calegari, Leomir Araújo e Gregório Grisa. A íntegra do evento está disponível no canal do TCMG no YouTube. Acesse e confira! Legenda Adriana Zanotto